Salve, salve, galerinha! Eu sou o Tato Esteves e tomo mais um dia com um vídeo pra vocês. E aí, galera, tudo beleza? Como é que foi? Gostaram do vídeozinho e do desafio? Pois é, né, galerinha? Foi mais um desafio meio que barra zoeira aí, né? Se vocês gostaram desse vídeo ali, né, cara? Deixem aquele like pra fortalecer, velho. Cara, ultimamente tô meio desanimadão com o canal aí, né? 60 inscritos aí, o povo visualiza. No primeiro vídeo que eu postei da Tragédia Comprei, me deu 305 visualizações hoje, né? No dia 23 de julho, né? Dia 23 de julho, hoje, tem 305 visualizações esse vídeo. Cara, se eu tivesse 305 visualizações, se cada visualizador tivesse inscrito no meu canal, hoje eu estaria aí com 305 inscritos, né? Mas não é bem assim, né, como a gente pensa, como a gente quer, né? Mais uma novidade no canal também, galerinha. Pra quem acompanha minhas redes sociais aí, as camisas do canal. Fiz a camisa agora esses dias, ó. Tenho essa branca. E aí o nome do canal atrás. Também tem a preta. Essa é a preta. Essa é a preta. Vou fazer até dia 30, beleza? 80 reais. Vou dar um descontinho. Se vocês quiserem a camisa aí, só dá um toque pra mim, beleza? Vou estar respondendo todo mundo no WhatsApp, beleza? Realmente o WhatsApp. Por ligação eu não vou estar atendendo. Se me ligar eu não vou atender, somente via WhatsApp. E vai ter uma novidadezinha no canal aí também. Eu vou começar a gravar uns daily vlogs à noite aí. Peguei um trampo de entregador de pizza, né? À noite. Aí eu tô conversando com o meu patrão certinho, se ele vai liberar pra mim gravar. Com todas as regras certinhas ali, né? Não mostrar o rosto dos clientes. Nem as partes ali da... Mais... Da empresa ali. Número de celular da empresa. Pra ninguém ficar ligando ali, passando trote toda noite, né? Não vou ficar mostrando o nome também. Só vou mostrar as entregas, entendeu? Os caminhos, as viagens que eu vou fazer, as corridas à noite que eu vou fazer, beleza? Provavelmente aí dia 5 já vai chegar uma encomendinha do prêmio que eu fiz aí. E vai ser o volante do prêmio. Vai ser surpresa. Vou mostrar só no dia. O volante do prêmio. E outro acessório ali que eu vou usar na parte traseira do prêmio que eu não vou mostrar agora. Só dia que chegar, beleza? Então se vocês gostarem da camisa, já sabem, né? Nesse número aqui. Vou deixar minha rede social, Facebook aqui. O Instagram eu vou deixar desse lado também. Se vocês quiserem, só curtir lá, beleza? E assim, galerinha. Vocês não estão comentando muito nos vídeos se vocês estão gostando da edição, se vocês estão gostando do conteúdo. Esse vídeo do desafio que eu fiz não ficou com a imagem muito boa porque eu tive um problema com o editor de vídeo porque ele não estava exportando em Full HD, em mil e poucos HD lá, que era pra ele ter exportado. É um aplicativo pago que eu tenho e ele não exportou. Eu já até tô recorrendo já sobre isso aí. Entendeu? Por causa que eu quero o melhor pro meu canal e quero que vocês assistam melhor, entendeu? Então deixem um comentário que é muito importante pra mim, beleza? O prêmiozinho ali já tá fluindo ali o negócio dele. Agora já tô mexendo com a parte de massa. Provavelmente final de semana, sábado ou domingo. Provavelmente mais anos domingo. Vou fazer um vídeozinho pra vocês aí, beleza? Não sei se eu vou fazer um vídeozinho trabalhando com ele aí, né? Mas... porque tá muito corrido. Mas eu vou fazer um vídeozinho sim, nem que seja explicando pra vocês, beleza? E galera, deixem o like, compartilhem se puderem. Me ajudar muito no canal aqui. Se você compartilhar, vai me ajudar muito, beleza? Deixem o likeão, compartilhem. Se inscrevam que é muito importante, beleza? Ah, pega e vai lá no... Conta pra mamãe, pro papai, pra titia, pro titio e pros primos. Pega o celular assim, mostra o canal. Fala o canal desse cara assim, assim, assado. Vê lá, assiste se você gostar e se inscreve no canal porque a gente não tá precisando, beleza? E eu estou nesse estado mesmo, galerinha. Entendeu? O começo de canal é foda. O começo de canal, a gente precisa de toda a força possível, entendeu? Não estou aqui me dingando inscritos. Ah, se inscrevam, forçando vocês. Se inscrevam se você gosta do meu canal, se você quer me ajudar. Se você quer ver um dia o prêmio andando na rua aí ou fazendo vídeo, uns conteúdos legais pra vocês, entendeu? Eu quero o melhor pra vocês e pro meu canal. Entendeu? Então eu não vou deixar vocês na mão. Se vocês me ajudarem se inscrevendo, compartilhando, eu não vou deixar vocês na mão. Então, provavelmente aí daqui uns dias, se melhorar as coisas, vou estar postando um vídeo por dia, beleza? Mas enquanto isso, galerinha, entendeu? Não tem como postar, vou garantir pra vocês, ó, todo dia eu vou postar vídeo. Tal dia eu vou postar vídeo. Porque, eu não sei, galerinha, tipo, a hora que sobra pra eu fazer um vídeo aí, eu tô fazendo um vídeo pra vocês, tá muito correria. Eu trabalho das sete e meia da manhã, tenho uma hora de almoço, de segunda a sexta, até as cinco e quarenta da tarde. Aí eu pego seis e meia na pizzaria, saio onze horas da pizzaria, onze e meia da pizzaria, volto pra casa, chego em casa meia-noite, da meia-noite tenho que dormir até as seis, seis e meia, entendeu? Então, é correria. Então, sobra espaço pra mim no sábado e domingo de manhã, pra postar uns vídeos pra vocês, e eu tenho que gravar o vídeo, editar e postar, beleza? Então, é correria. Se vocês querem fortalecer mesmo aí, se vocês querem que eu traga mais conteúdo pra vocês, se inscreve, galerinha, compartilha e deixa o like. Não custa nada, só me ajudem, beleza? Se quiserem a segunda parte também do desafio, aí essa segunda parte aí, eu vou fazer bem caprichado daí, beleza? Vai ser tudo no script ali, bem peitinho, vou escrever tudo num papelzinho ali, as regras e tal, estudar eu e meu primo, aí nós vamos fazer tudo certinho pra vocês. Eu já tô pensando ali, põe tudo no nome dos alimentos num potinho, aí nós sortia ali, tira um papelzinho que vai ser o alimento e daí vai comer, entendeu? Aí vamos fazer um sorteiozinho aí, valendo pelo menos uns 200 reais. Pra vocês verem, né, galera? Vou jogar valendo dinheiro, porque eu confio em vocês, que vocês vão dar visualização pra mim, que vocês vão curtir e vão compartilhar e se inscrever, beleza? É isso aí, galerinha. Se você gostou desse vídeo de hoje aí, de explicação e conversa com vocês aí, vocês deixem aquele likeão pra fortalecer, se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever. Vou dar três segundos pra você se inscrever. Um, dois, três. Beleza? Se inscreveu? Então é isso aí mesmo. Tamo junto. Valeu, obrigado, fui. Tchau, 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 tchau.